Salve, salve heróis! De volta aqui, agora nos níveis mais altos, né? Tinha prometido aí que ia trazer de volta pra vocês em nível mais alto, tá aí. Bem, vamos já pegar os meus prêmios aqui, fiz 5 barra 3, então em nível baixo fiz 6,3, em nível alto fiz 5,3. E em nível alto o negócio foi um pouquinho mais tenso porque, né, eu peguei um monte de gente aí com um monte de lendário que eu não tenho e acabou dando uma complicadinha, mas nada muito alarmante assim. O pessoal normalmente tem Tereza, então Tereza não foi tão problemático. Pra mim o problema maior mesmo foi quando eu enfrentei No Snow, cara. No Snow foi muito estúpido, cara. Esses bichos são muito escrotos. Mas, então, a jogada é a seguinte. Enquanto em nível baixo a peça básica, né, seria a Halley e a contra-resposta era a Lore e Medea, aqui a peça básica se chama Uther, né, já que ele com skin tá um absurdo. A resposta é você jogar com coisas que coloquem tudo em... Que você junte, né, que faça as coisas se juntarem. Por exemplo, vou mostrar essa luta aqui. O time do cara tá com Uther e tudo mais. E eu simplesmente botei o Crash pra juntar e a Halley pra juntar, né. Tipo, ele tinha feito as escolhas dele, eu fiz minhas escolhas pra fazer junção. Medea dá um silêncio ali, juntamos as coisas, o Crash também dá a juntada e o Bipo faz aquelas garantidas junto com a Lória ali. A Lória, vocês sabem, bate pra caramba. Além do mais, a Lória também tem com a skin esse negócio de cortar, de ficar sugando energia do time aniversário. Olha aí, ó. Então esse negócio de juntar a equipe é muito interessante. O Crash despertado é uma peça muito boa, porque além da aceleração, vocês sabem que as skills do Crash agora juntam todo mundo em um lugar só, mas aqui foi uma batalha que eu fiz contra a Tereza. E essa luta aqui foi ridícula, essa luta foi realmente ridícula. O time do cara caiu em 14 segundos. Vou até botar aqui pro lado. Eu acho que foi essa que caiu, que o time do cara caiu em 14 segundos. Ou não foi? Não, não foi essa não. Eu achei que tinha sido essa. Não, não foi essa não. Essa foi mais disputada. Eu tenho que achar. Teve uma que foi ridiculamente boba. O cara caiu em 14 segundos a luta. Essa aqui durou um pouquinho mais, mas esse negócio de juntar, cara, Zou e Crash. Zou e Crash são duas peças que estão fazendo muito estrago aqui de níveis altos. Então, assim, peça básica é o Uther, mas você tem que ter junção. A batalha é pra ver quem junta mais personagens. Então, essa é a jogada. Cadê ele? É assim. E aí, Pedrão? Você lembra quem foi o adversário que caiu em 14 segundos? É... Foi um rapaz. De Rally? É. Ah, então deve ter sido esse aqui. Deixa eu ver. Quando a Zou juntar as coisas ali, já era, irmão. Vamos lá. É isso mesmo. É esse mesmo. A Zou lutou, o Ash jogou, Gears Ultimate e já era. Olha isso. Acabou. 14 segundos. Eu nunca vi uma luta tão rápida nesse bagulho aqui. Eu realmente fiquei impressionado. Quando começou a luta, eu falei com o meu irmão quando eu voltei pra tela, a luta tinha acabado. E eu falei, caralho, caiu muito rápido. E por conta da junção. Então, assim, Zou e Crash. Zou, Crash. Uther, Zou e Crash são peças muito interessantes. Bibo e o Ash, assim como no nível baixo, também são peças muito boas. Porque eles ficam se movendo o tempo inteiro na arena, né? Então, não ficam sendo suscetíveis a todo tipo de junção. Então, Bibo e o Ash são muito bons. Tanto nos níveis mais baixos, quanto nos níveis mais altos. E eles batem legal. Apesar de que Bibo e o Ash aqui, eles têm um contra muito forte. Que é o Uther. O Uther com skin dá aquela imunidade física pro time inteiro. E aí o bicho pega, né? Mas, se você conseguir botar tudo no mesmo time, fica uma maravilha, né? Botar o Uther, os dois, e botar a gente pra junção. Nesse caso aqui, eu botei a Zou. E assim, botar o Bibo junto com a Zou, o Bibo junto com o Gears, é um negócio muito interessante, porque todos eles estão no despertar do Bibo, né? Então, acabam ganhando o benefício. Então, é isso, galera. Era o que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Pra quem não acompanhou, o vídeo de hoje mais cedo, mostrando em níveis mais baixos, vai aparecer aí nos cards finais agora pra vocês. Então é isso. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui! Tchau! 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 O que é isso?